Estamos aqui em Santos, comemorando 125 anos da Sociedade Italiana de Santos. E aqui junto com o senador Fábio Porta, que agora é candidato a deputado na Itália. É 25 de setembro, não é isso? 25 na Itália. É isso, 25 de setembro. Antes, até 9 de setembro, os envelopes têm que ser enviados ao consulado italiano de São Paulo. E eu, como do interior Mojimirim, estamos aqui comemorando esses 125 anos da Sociedade Santos. Junto ao Porta, faça valer o seu direito, o seu dever. Vote nas eleições da Itália também. Não se esqueça, hein? Esse é o Saulo, esse é o Cometa de São Paulo, esse é o meu grandíssimo amigo. A Cometa de São Paulo, esse é o Cometa de São Paulo.